O Ministério Público orienta a Prefeitura de Ponta Grossa para disponibilizar imagens de abordagens que resultaram em prisões pela Guarda Municipal. A recomendação administrativa foi expedida pela 8ª Promotoria de Justiça da cidade e tem como objetivo possibilitar que o material seja utilizado como elemento de prova, inclusive nos casos de eventuais alegações de abuso de autoridade. O órgão ressalta que a iniciativa é garantir que as filmagens possam servir tanto para a punição de ações irregulares quanto para a defesa dos agentes de segurança acusados injustamente. O documento foi dirigido à Prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, e à Secretária Municipal de Cidadania e Segurança Pública. No texto, o Ministério Público pede que as imagens sejam apresentadas à autoridade policial no máximo em 24 horas após a lavratura do auto de prisão em flagrante. O promotor de justiça, João Conrado Júnior, falou sobre a recomendação. Vamos ouvir. Essa recomendação vem de uma necessidade da nossa atuação prática criminal em relação aos inquéritos policiais e investigações nas quais existem imagens de câmeras do vídeo monitoramento urbano do município de Ponta Grossa, em que, em alguns casos, verificou-se a ausência de tais imagens, embora os guardas municipais tenham mencionado que a prisão em flagrante decorreu de informações do vídeo monitoramento do município. Por isso, tivemos uma importante reunião com a Secretária de Segurança Pública do município de Ponta Grossa e entregamos esta recomendação para que seja formalizado um procedimento, uma rotina, para que essas imagens das câmeras de vídeo monitoramento do município sejam entregues imediatamente aos delegados de polícia por conta, por ocasião, da lavratura dos autos de prisão em flagrante e delito. O Ministério Público também solicitou na recomendação expedida que sejam informados ao delegado-chefe da Polícia Civil de Ponta Grossa os pontos em que estão posicionadas as câmeras do sistema de vídeo monitoramento urbano e se há um plano de ampliação das instalações desses dispositivos, Pedrosso. Esse tipo de monitoramento, ele faz bem para a sociedade. A gente tem que encontrar o equilíbrio ali, entre você pensar, olha, nós vamos estar punindo os agentes de segurança. Não é isso. As câmeras de segurança, elas ajudam os bons agentes a mostrarem que a sua conduta foi correta. Eu lembro de casos aqui, inclusive de tentativa de abuso de autoridade contra os policiais. Eu lembro de um ex-membro da magistratura tentando intimidar um policial aqui, longe do estado vizinho nosso, Santa Catarina, que o policial só conseguiu mostrar que ele não estava errado porque ele tinha ali a condição de mostrar imagens que foram gravadas na época por um celular que ele não tinha constrangido aquela pessoa. Então, as câmeras, elas vêm, sim, com um bom motivo. Elas protegem os bons atores e agentes ali da política pública de segurança. Elas ajudam as pessoas. A gente está acompanhando aquele caso internacional, mano, inclusive lá do jogador brasileiro, Daniel Alves, que está sendo acusado de violência sexual. Inclusive, um dos elementos probatórios é a câmera que, inclusive, um dos agentes de segurança usava que percebeu como a vítima estava. Então, assim, esse tipo de instrumento é a tecnologia ajudando, sim, a garantir que quem comete delitos, comete malfeitos, seja punido. Então, assim, a gente precisa se adaptar, garantir que isso não seja usado contra as forças de segurança, mas em prol de toda a sociedade. Até aqueles que eram críticos, a gente lembra ali no estado de São Paulo, que se tornou um tema durante a eleição, mas até essas pessoas, elas se renderam ali aos números que são bastante sólidos em relação a essa política pública. Então, a gente espera que esse tipo de medida avance, mas não assuma esse caráter punitivista em relação à fiscalização dos agentes de segurança, mas sim um instrumento a mais. Eu ficaria feliz se mais atores do poder público a gente tivesse condições de ter as imagens durante a sua atuação. Inclusive, a gente poderia estender isso para uma série de atores ali. A gente já discutiu aqui no Jornal da Manhã que até parte da classe política seria interessante se o grau de transparência fosse maior. Então, é disso que a gente está tratando. A gente já falou da transparência sobre o uso dos recursos públicos. A gente está falando agora sobre a transparência da atuação de agentes públicos. A gente precisaria avançar ainda mais nessas ideias, Manu.